Música Estamos na estrada e a nossa viagem começa lá no sul do Brasil, mais especificamente em Foz do Iguaçu. Então vem com a gente e seja bem-vindo ao ANTT em Ação. O maior desafio, acho que é o desafio de quase todos os servidores, é conseguir fazer um serviço para a sociedade de qualidade e ficar muito tempo viajando. Isso é algo que para quem é casado, tem família, é difícil, né? Eu perdi o crescimento da minha filha. Música Estava no restante da carpeta, a inspeção técnica, veicular também, a gente verifica a placa do veículo, né? Aqui a validade, né? Para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, a gente faz a entrega novamente aqui. Os passageiros normalmente não conhecem muito bem as regras, as obrigações das empresas. Quando eles sabem que aquele veículo não vai poder atravessar a fronteira ou seguir viagem até que obtenha um seguro contra acidentes, que é onde vai garantir o amparo às famílias, eles agradecem, eles veem o quanto eles podiam estar prejudicando uma família por causa de escolher empresas erradas, senão que não segue. Quando a gente explica que aquele veículo não vai poder seguir porque ele está sem inspeção, ou seja, ele não tem a garantia de que os freios estão em ordem, a estrutura do veículo não está em ordem, a parte mecânica pode dar algum problema, pode causar um acidente. Também é algo que eles desconhecem e quando acabam conhecendo, eles agradecem também pelo conhecimento e pela informação, por estar protegendo a viagem deles. Então, o que eu posso deixar após o concurso, logo que passa, que venha por mais know-how, mais experiência, para poder passar para o indivíduo que está entrando dentro do trabalho, não você olhando na lousa lá estudando, mas você vê na prática, o atendimento que você tem que ter, com o motorista, com o próprio vendedor dos guichês, o atendimento. Nós estamos aqui no posto de Santa Terezinha do Itaipu, unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, local que a gente costuma fazer operações de fiscalização, principalmente a parte de passageiros. Esse aqui é um ponto que tem uma passagem muito grande de veículos de fretamento, vindo de todas as partes do Brasil, vindo de todo o Paraná, e eles costumam chegar aqui em Foz do Iguaçu e muitas vezes eles atravessam para o Paraguai também, porque pessoas vão com interesse de compra para o Paraguai e eles fazem esse trânsito diariamente. Então, é um fluxo muito grande todos os dias aqui nesse sentido. E aí a gente procura verificar se esses veículos estão conformes nas questões de segurança, verificando o tacógrafo, verificando pneus, verificando iluminação, a sinalização deles. Tudo isso precisa ser verificado com cuidado. A questão de seguro também, quando o veículo vai para o exterior, ele precisa ter um seguro específico, que a gente chama de carta azul, é o seguro internacional. Esses veículos precisam estar cobertos por esse tipo de seguro também. E, enfim, verificamos as questões do motorista, se os motoristas são habilitados, e tudo ou mais que diz respeito à regularidade do fretamento. Porque muitas vezes a gente encontra aqui veículos irregulares, e aí a gente providencia que esses passageiros, que eventualmente estejam viajando em veículos irregulares, eles possam ser realocados, transbordados para veículos que tenham condições, tenham segurança e possam oferecer boas condições para esses passageiros.